Outra musa da Grande Rio, nossa querida Dani Albuquerque. Eu quero saber, querida, como é que é a sensação de ser musa, de ser considerada musa de uma escola de samba? Menina, olha, eu posso dizer que eu estou, assim, literalmente arrepiada. É a minha primeira vez desfilando, é a minha primeira vez em tudo, a primeira vez colocando uma fantasia. E, literalmente, estou debutando hoje aqui na Grande Rio. Eu estou muito feliz, assim, é uma sensação, assim, é inexplicável. Só estando aqui na Avenida para sentir essa emoção. Eu sempre tive vontade de sair, mas eu não tinha coragem. Eu acho que depois que eu fui mãe, eu fiquei mais corajosa, sabe? Aí agora eu estou assim, olha, não vejo a hora da Grande Rio entrar, eu cantar o Samba Enredo, que está lindo o Samba Enredo. Não vejo a hora, eu estou apaixonada por tudo. Então, esse ano você vem para arrasar como sua estreia e abrir os portões para os outros anos? Sim, literalmente. Vim aqui, olha, para dar uma força, para levar o primeiro lugar, se Deus quiser. Estou aqui afirma e confiante. Então, boa sorte, bom desfile. Obrigada, Dani. Obrigada. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Carnaval Plus TV é muito mais a sua cara. Obrigado.